Salve tropa, tudo certo com vocês? Já chega deixando o like, se não, compartilha, se inscreve no canal, tamo junto, tá nóis tropa Ó, tamo aqui num vídeo bem especial, cara, mano Que eu vou passar pra vocês a minha sensibilidade de DPI que eu uso no meu celular O meu celular é um Samsung Galaxy A30s, beleza? Com 4GB de RAM e 64GB de memória, mano, beleza? Vou tá passando pra vocês a minha sensibilidade Lembrando que ela é própria pra arma de um tiro, beleza? Ela é própria pra arma de um tiro, então já fica bem mais fácil Ó, como vocês podem ver, o cara já tomou ali o famoso ali, tá ligado? Ó, o outro aqui também já vai tomar, tá ligado? Beleza, tem mais um aqui Só falta só mais um O cara acabou sendo deitado ali, será que eu consigo matar ele, tropa? Cara, trova ele aqui, achei, tropa Vai tentar salvar Beleza, levei aqui Claro que o cara tava minhado, né? Mas acabei levando ali, beleza? Aquele negócio de velocidade do ponteiro Não funciona, beleza? Não funciona O Necron UFF já disse isso O Nick Shock já disse, mano Não funciona ali Esse negócio de velocidade do ponteiro Velocidade do ponteiro não é nada mais, nada menos do que Aquela flechinha que você usa No mouse, mano Aquela flechinha do computador, tá ligado, cara? Então por isso que não funciona Não vai mudar em nada, mano Você só usa essa opção quando for Tentar jogar de mobilador, tá ligado, mano? Então, vou tá começando Pela DPI, mano A DPI que eu uso É 581, beleza? 581 que é a minha DPI Que eu vou tá usando É, pra mim eu tô mostrando pra vocês 581 É a minha DPI Beleza? A sensibilidade Toma Ah Tropa, bora bater 10 likes, cara Ajuda demais, mano Dá maior trabalho fazer vídeo assim, mano Eu tenho que editar pra caramba Fazer o corre e tudo Fazer a Thumbnail Pra mim tá Falando pra vocês, cara Então deixa o like pra tá ajudando Dá uma moral aí pra mim Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Porque Vai ajudar demais, tropa Vocês não tem noção Do quanto que isso vai ajudar, tropa Toma peito mesmo, filho Fato, ó Será? Ai, caraca Toma satisfatório Beleza? Pra que ela gruda Ó, ó, ó Tá vendo, mano Toma aí Deitei dois também, mano A sensibilidade é muito boa, rapaziada É boa demais, cara A sensibilidade é muito top, mano Eu recomendo demais Pra você que gosta de jogar aí, mano Com arma de 2x Com arma de... Com qualquer arma, cara Mas eu recomendo demais A sensibilidade de Deitei dois Com K-Pops Já foi de vez O outro ali Toma capa Ui Nossa A minha analógica Tá bugando demais Tropa não dá, cara Mas de boa, cara Ó, cara Cala com a cara Ó Toma capa Beleza, rapaziada Voltei aqui Tropa a sensibilidade Que eu vou tá passando É pra vocês É o seguinte, mano Eu vou tá entrando aqui Pra não estar mostrando pra vocês Minha sensibilidade Que eu vou tá passando Eu tirei tudo Pra não mostrar Minha sensibilidade Que eu tô usando, mano Essa daqui é outra Que eu uso Que também é muito boa Eu vou tá passando pra vocês A geral Vocês vão colocar No 90 Beleza, rapaziada A geral 90 Beleza Pra Se colocar muito alto Tipo 98 100 Mano Vai ficar muito alto E não vai tá grudando Beleza Red Dot Que é aquela Mirapadrão Que tem lá do Da Da Quando você pega a arma Beleza Vocês vão deixar No 90 Também Beleza Vocês vão deixar no 90 Beleza Mira 2x Também Vai ser 90 Beleza, rapaziada Mira 4x Vai ser 90 Também Sim, rapaziada Toda sensibilidade É 90 Beleza, mano E a mira AWM Como eu jogo Muito de AWM Eu sempre deixo Um pouco mais Baixo Eu deixo bem baixo Pra mira Ficar mais fácil De grudar na cabeça Mas Eu Falo pra vocês Deixar aqui no 90 Pra quem Não joga muito de AW Deixar 90 Mas pra quem Joga de AW Eu recomendo vocês Deixarem Bem No 32 Beleza Deixar no 32 Mas pra quem não joga Eu não preciso Beleza E essa daqui É a sensibilidade Cara É tudo 90 Bem chatinho Deixar no tudo 90 Mas é isso Eu espero vocês Tão gostado Beleza, rapaziada Essa sensibilidade Que eu uso Beleza Se vocês gostaram Deixa o like Compartilha E se inscreve No canal E se inscreve E se inscreve E se inscreve E se inscreve